Novas instalações esportivas podem ajudar na formação e treinamento de atletas para os Jogos Olímpicos em 2016 aqui no Brasil. Em material considerado de alto padrão, a pista de atletismo do Comando Militar do Planalto, inaugurada este ano aqui em Brasília, tem garantido o certificado internacional. Raílson chegou ao exército há dois anos e já é uma promessa do atletismo da casa. Uma pista desse nível aqui, com certeza os resultados vão ser melhores do que já obtinham. Agora o treinamento de Raílson e de outros atletas vai alcançar níveis internacionais com o novo Estádio Olímpico de Atletismo no Comando Militar do Planalto em Brasília. As instalações do exército beneficiarão não só os militares, mas atletas de diversas modalidades. Nosso complexo, ele parte da premissa que deve favorecer basicamente a formação de novos atletas, o treinamento físico militar do nosso pessoal, mas também abrigar treinamento e competições de nível internacional para todos os segmentos de federações, de confederações. A pista do Estádio Olímpico de Atletismo aqui no Comando Militar do Planalto foi construída com o mesmo material das pistas das últimas duas Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012. O material é a borracha original, que ajuda a absorver impactos e evitar lesões dos atletas. Vantagens que vão ajudar também o corredor cristiano, que ficou em 26º lugar, de um total de 89 competidores nos últimos Jogos Mundiais Militares. O atleta é soldado temporário do Exército e pretende aproveitar a pista para alcançar seu maior sonho. Estou trabalhando aí para conseguir o índice em 2016, estou preparado para isso e treinar muito. E o futebol olímpico de 2016 também deve usufruir das novas instalações do Complexo Esportivo do Comando Militar do Planalto. Nós temos um campo aqui que pretendemos colocá-lo em condição de abrigar treinamento de equipes para a disputa aqui em Brasília, no Estádio Nacional de Brasília, do futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. E aí E aí Obrigado.